Música Deputados garantem por meio das comissões assistência aos familiares e a vítima de um estupro coletivo na zona rural do município de Itacoatiara. A vítima, uma criança com autismo de apenas 12 anos de idade. O deputado João Luiz repercutiu o caso durante pronunciamento em plenário. Como presidente da comissão que trata dos direitos das crianças e adolescentes, ele esteve na comunidade de Novo Remanso, zona rural de Itacoatiara, a 250 quilômetros de Manaus, para garantir apoio à vítima e aos familiares. De acordo com o parlamentar, três pessoas cometeram a violência contra uma menina de apenas 12 anos. A polícia conseguiu prender um dos suspeitos, mas ele foi liberado por falta de provas. Segundo o deputado, o acusado agora ameaça a vítima e a família. João Luiz continua a acompanhar o caso. A Procuradoria Especial da Mulher da Aleã também tem dado apoio à família e à vítima. A deputada Alessandra Campello teve conhecimento do caso logo após o ocorrido e colocou o atendimento à disposição. Obrigado.